E olha pessoal, um padre de Rio Preto usou as redes sociais para denunciar mais um furto na paróquia Sagrado Coração de Jesus no Jardim Itapema. Esse crime foi no fim de semana. De acordo com o Paroco, essa é a oitava vez que o local é alvo de criminosos. O vídeo feito pelo padre Leonildo Perim mostra o vitral da igreja quebrado e cacos espalhados pelo chão. De acordo com o Paroco, esta é a oitava vez que o local é alvo de criminosos. Desta vez, o suspeito levou um microfone, seis fones de ouvido e o sacrário. O prejuízo ultrapassou 10 mil reais. O sacerdote mostra o local revirado e usa as redes sociais para fazer um desabafo. Segundo ele, o furto ocorreu durante o look down noturno. O padre também afirma que não vai registrar boletim de ocorrência, porque os anteriores serviram apenas como estatística.